LIA HOCILIVRO EJUDO 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 Háubá, háubá buka, háu aman. Líá husi São Paulo-nhe surat batimotiu. Háu agradece Kristus Jesus, ita naim. Nebê taularam mehau. Háu díhili háu banyá servíso. Máibê, úlúk háu ema át, ema dunidor, ema kontra maroma. Máskénu nêê, naí lárandiak mehau. Básá, úlúk háu lafía, húdi hálo buathirak nêê, tambala haténe. Ita naim nyatulum barak teves duni hamutuk hofe no karidade. Nebê, ita heta nghe Kristus Jesus. Seifir hodisimu duni lefuan idane. Kristus Jesus, my ihamundu, ato soi ema maksalak sira. Maksalak uluk liu maghau. Máibê, hau hétang náin nyalarang duwak. Uluk na náin, ato Jesus Christu hatudu ninyalarang malire. Ema sira benenei, sifir ihan niya, ato hétang morish rohan lai. Sira sibunati tuir hau. Sehahi, seh hasai gloria bhamaroma. Belamate, lahaketak malu. Ida mesat liurai tinan batinan. Amin. Na inyafutar liya. Aleluia. Aman. Hau sala ha soru lalehan. Hau sala ha soru ita. Hau la soin ita bulu ha oan. Aleluia. Na inyuz Kristu ni evangelo, nuda San Lucas haktuya. Ia tempun neba ema publicano no maksalak sira, hak besikba Jesus ha torona niya. Mas eu vou falar, nós dois fariseus não escrevamos em sida até o tempo mal. Nós estamos nos ensinando mais sida ou nos ensinando. E Jesus esteja no nosso ensino para sida. Nós temos que nos ensinar e nós nos ensinarmos a sida. Nós vamos nos ensinar mais sida. Nós vamos nos ensinar a sida e nos ensinar a sida. Nós vamos nos ensinar a sida. O que é o que é o que é o que é? Hija para tenían dois filhos aqui, quando eu higi papales, apesar do lado de Cerno de Cernas, frisca essa physicalidade, quando eles tiram terra sem terra o cenário.. a partir do cenário dos filhos seja diferente. Nós acho que há uma ideia prof 1942, há dois filhos mesmo, Amém. 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 Amém.